Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e hoje eu quero agradecer vocês que se inscreveram no meu canal porque o meu canal chegou a 5 mil inscritos e eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por estarem aqui curtindo, compartilhando e assistindo meus vídeos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como reutilizar aqueles potes de maionese que a gente joga fora. Eu vou reutilizar eles, vou fazer um lindo cofrinho no tema kawaii. Se vocês querem aprender já deixe seu like e vem comigo. No primeiro DIY que eu vou fazer, você vai precisar de um pote de maionese grande, você vai fazer uma tira de EVA verde, vai colar em volta. Aí que sobrar gente, você corta. Você pode cortar uma tira de 30 cm que vai dar, tá? Com 4 cm de largura. Aí você vai fazer uma outra tira, vai colar uma outra tira de EVA branco com 30 cm de comprimento e 2 cm de largura. E vai colar também em volta. Tudo que sobrar, você corta, tá gente? É bom fazer uma tira um pouquinho maior, porque assim poder cortar. Aí uma tira vermelha também, cola. E você cola em volta. Gente, passa cola na parte de cima, tá vendo? Pra poder fixar bem e ele ficar enroladinho, não ficar aberto, tá? Vai colando, corta, se sobrar, cola bem rentezinho, tá gente? Pra ficar bem bonitinho. Agora você pega a tampa, faz uma marcaçãozinha e corta, com o estilete mesmo. Aí você vai pegar um EVA e vai passar em volta também. Esse EVA aí vai ter 17 cm. E 2 cm de largura. Você passa em volta. Da tampinha, vai ficar bem fofo na cor vermelha. Agora você pega um outro EVA e vamos colar a parte de cima. Depois é só cortar. Depois de cortado vai ficar assim, super fofinho. Tampa, ó, direitinho. Super fácil de abrir e fechar. Agora os dois olhinhos. Duas bolinhas. Colocar embaixo do olhinho. Com o careta permanente, você faz os cílios e faz a boca também. Se você quiser fazer a boca em EVA, fica ótimo. E agora você faz esses pinguinhos, tá vendo? Que vai ser a sementinha da nossa... Ela pega a chita branca pra fazer o detalhe dos olhinhos. Olha só que fofinho. No segundo DIY, você vai pegar um outro potinho de maionese, mas o menor. Se você não tiver, você pode fazer no pote grande também, que fica ótimo. Faz cola o EVA em volta. Da mesma forma que eu fiz no outro. É super fácil, gente. Fica super lindinho. Dá uma apertadinha. Passa cola aqui nesse meizinho. Com a caneta permanente, você faz a marcação. Só que um pouquinho mais pra trás, tá, gente? E corta com o estilete. Depois o cortado vai ficar assim. Você vai fazer o mesmo processo, que é passar o EVA em volta da tampa. Olha como é que ficou. E colar a parte de cima também. Aí você corta... O estilete, tá, gente? É muito fácil cortar, tá, gente? Com o estilete. E agora você vai pegar um EVA com 30 centímetros e 5 centímetros de largura. E vai cortar ele mais ou menos zigue-zague. Assim, ó. Tudo tortinho. Não precisa cortar perfeitamente. E agora vai enrolar ele. Bem enroladinho. Que vai ser a coroa do nosso abacaxi. Aí você cola. Colei aí, ó. Cola também os olhinhos, a boquinha. Faz esses Vzinho. Que vai ser os detalhes do abacaxi. Agora você faz também os detalhes nos olhinhos. Vai ficar bem fofinho, bem mimosinho. Olha, gente. Tá ficando lindo, não tá? Super fofo. Muito fofo. E dá pra fazer uma lembrancinha. Pra dar de aniversário. Chá de bebê. Fica super linda. No tema que você quiser. É claro, né, gente? Faz os cílios. E tá aí. Olha, gente. Como que ficaram super fofos os nossos cofrinhos. No tema que você desejar, você pode fazer. E ficaram lindos, né? Muito bonitinho. Super fofinho, ó. Aí, aqui na parte de trás, ó. Que eu fiz a abertura pra colocar as moedinhas no cofrinho. E tá aí, gente. Super lindo. Super fofo. E fácil de fazer. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. Para receber vídeo novo toda semana. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho